Música Oi turminha, tudo bem? O Prostwellen veio aqui hoje contar pra vocês a história da casa feia. O gato fez uma casa. Veio o rato e falou, humm, que casa feia, casa bonita, tem telhado. Logo, logo, o gato fez o telhado. Veio o pato e falou, humm, que casa feia, casa bonita, tem várias casas. E o gato fez de pressa uma varanda. Veio o bode e falou, humm, que casa feia, casa bonita, é pintada. O gato pintou a casa, mas ele falou, humm, casa bonita, tem jardim. Veio o rato, veio o pato, veio o bode de novo. Nossa, que casa linda, eles disseram. O gato convidou todos para entrar. Olha lá. Fizeram uma super festa na casa do gato. E aí turminha, vocês gostaram da festa da casa do gato? Espero que sim, ó. Um super beijo e tchau, até a próxima.